Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Srs. Deputados, agradeço que haja mais calma no plenário. Sr. Deputado, eu estou a chamar a atenção de todos os Srs. Deputados para haver mais calma no plenário e mais silêncio, porque está o Sr. Deputado Romo Coelho no uso da palavra. Sr. Deputado Romo Coelho, faça o voto por seguir. Obrigado Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, a democracia que vivemos é jovem, mas foi ela que permitia um crescimento sem igual à nossa região. E numa altura em que se festeja mais um aniversário do PSD, numa altura em que assinalamos os 42 anos da primeira festa popular do Partido Social-Democrata da Madeira, é importante relembrar a todos aquilo que esta jovem democracia nos trouxe pelas mãos, claro está, dos social-democratas. Não se pense que vivemos do passado, pois quem dele vive são os museus, mas é importante ter memória para que se possa, de uma forma justa e equilibrada, honrar o legado que temos, preparando sempre o amanhã que entendemos ser o melhor para a Madeira e para os madeirenses. Há 40 anos atrás, e todos devem, se não viveram essa realidade, ter ouvido falar pela voz dos seus familiares, a Madeira era uma das regiões mais pobres da Europa. Não havia água canalizada, não havia energia elétrica, não haviam escolas ou sequer centros de sudo. As acessibilidades eram parcas e a população tinha grandes e graves necessidades. Há precisamente 40 anos, tiveram lugar as primeiras eleições autárquicas, naquele que foi o primeiro ato de implementação desse tão crucial e imponente poder local. Também há mais de 4 décadas, tomou posse o primeiro Presidente do Governo Regional da Madeira e desde essa altura, cresceu o partido que mais desenvolvimento trouxe à nossa terra, cresceu a Madeira e ganhou a população. Quando dizemos que ganhou a população, ganhamos todos nós. Não ganhou A, B ou C. Fomos todos beneficiados com os centros de sudo, que foram construídos em toda a região, com as escolas que permitiram fazer da educação na Madeira uma arma para mudar o mundo. Com a Universidade tão querida e necessária e que tanto nos tem dado ao longo do tempo e, claro, com as acessibilidades que nos fizeram ficar mais perto uns dos outros, descentralizando ações e diminuindo distâncias. Ganhamos todos quando se apostou no turismo, no aeroporto da Madeira, quando se fez da Madeira uma verdadeira perla do Atlântico. Continuamos a ganhar, todos, quando se luta pela continuidade territorial, por um novo hospital, por um modelo de subsídio de mobilidade mais adequado, por mais ajudas para a população, enfim, pela afirmação dos direitos da Madeira junto do Poder Central e pelo ultrapassar de obstáculos que encontramos, sempre que o tema é esta região ultraperiférica. Ganhamos todos quando marcamos a Madeira no mapa, fazendo ouvir a nossa voz fora das nossas fronteiras. Quando lutamos por mais autonomia, essa importante arma de desenvolvimento que continua a fazer deste um povo estoico e valente. Erramos, claro que erramos. Erramos porque tentamos, porque arriscamos, porque temos obra feita. Não nos limitamos à política de bancada, ao mal dizer constante, à argumentação baixa. Erramos porque, ao longo de 40 anos, fizemos desta uma das regiões mais desenvolvidas da Europa. Temos dívida? Temos. Mas se a compararmos, por exemplo, com a dívida da CPI da Carris, percebemos que a nossa dívida surgiu porque estivemos a desenvolver esta terra. Não somos o parente pobre de Portugal. Somos desenvolvidos, qualificados. Temos atrações que não existem em mais parte alguma e isso só pode fazer com que tenhamos orgulho neste legado. Há mais coisas a fazer? Claro que há. Está tudo certo? Não. Nenhum de nós é hipócrita. Sabemos que há sempre mais a fazer. Chama-se evolução. Chama-se estar atento. Chama-se saber adaptar às necessidades daqueles que governamos, daqueles que nos elegeram. Devemos isso às pessoas, porque elas estão e estarão sempre em primeiro lugar. É por tudo isso que não percebemos como é possível governar em torno do próprio umbigo. Permita-me a expressão. Não entendemos como é possível governar em torno da própria aura, alimentando o próprio sorriso à conta de uma política de show-off. O poder local que este ano vai a votos, uma vez mais, é a mais importante ponte que temos com a população. É ali que se ouvem os anseios, que se apuram às dificuldades, que se trabalha para o eleitorado, durante quatro anos, durante todo o mandato. Portanto, senhoras e senhores deputados, precisamos de autarcas verdadeiras, que priorizem as pessoas, que mantenham os concelhos limpos, que apoiem as famílias, que ajudem os idosos, sem se esquecer dos mais jovens, que procurem medidas de apoio ao emprego, que implementem políticas de educação eficientes, que façam uma gestão da vida autárquica em torno de quem os elegeu. Não precisamos de autarcas que dizem que implementar um Conselho Municipal de Juventude não é prioridade, ou seja, que dar voz aos mais jovens não é algo a fazer. Não precisamos de festivais que enchem o ego de quem os organiza, mas que não fazem ninguém ficar na cidade. Não precisamos de autarcas que preferem gastar mais dinheiro em advogados do que na limpeza do Conselho. Não precisamos de ser envolvidos nas guerrilhas internas de partidos que não sabem o que fazer com o próprio poder, mostrando que só o quiseram para satisfação pessoal e, já mais, para melhorar as necessidades locais. Basta. Nós queremos e merecemos mais. Merecemos essa social-democracia que põe as pessoas em primeiro lugar. Essa social-democracia e essa autonomia que nos deram a madeira de hoje. Não queremos mais ver as pessoas a sofrer, na expectativa de melhores condições, na expectativa de uma mudança que tudo mudou para pior, cujo trabalho zero faz bandeira todos os dias. Senhoras e senhores deputados, quando se abre a boca para criticar, temos de ter de consciência de que podemos fazer mais e melhor. Temos de ter estratégias para melhorar a qualidade de vida da população. Temos de saber fazer face às necessidades, às dúvidas, aos anseios, às mudanças que surgem todos os dias. Quando nos candidatamos a um órgão do poder local, temos de o fazer porque temos algo em nós que nos dá força para trabalhar pelas pessoas, sempre por elas, e não porque queremos, pura e simplesmente, destornar o maior partido, o Partido Social-Democrata. Nós temos consciência dos erros do passado, das necessidades do presente e dos desafios do futuro, e estamos disponíveis, como sempre, para as pessoas. Na luta por elas, esperamos que a empatia e o respeito sejam uma arma de todos, porque aqueles que se refugiam na política do ataque, no show-off, na argumentação barata, na ação desprestigiante de atacar só por atacar, não merecem estar nesta Assembleia nem em outro órgão de poder, porque a política e o poder só fazem sentido quando elevamos a dignidade humana. Obrigado.